A gente está se preparando para uma piscina hoje. A Aline está só babando. Aí está a piscina do nosso hotel Explendor. A garota aqui está preparando tudo, tem uma sauninha. Show de bola, né? Show de bola. Acho que nós vamos dar uma caminhada e depois nós vamos vir para aqui a sauna. Uma sauninha. Terrivelmente quente. Vamos indo? Vamos indo? Vamos saindo. De tarde a gente vem dar uma... Desculpa, meu cabinho. Não, tranquilo. De tarde a gente aparece. Obrigado. É muito frio, mesmo a temperatura aqui. Agora, hoje é tarde. Hoje está frio. Hoje está frio. Hoje está frio. Hoje está frio. A tarde também. É, mas hoje está frio. A seis de hoje, não é? Sala de ginástica. Vou dar uma maçãzinha para quem faz uma física. Um esteirinho aí. Uma bike. Esse é o nosso hotel. Nosso roteiro. Esse é o... Vamos começar com a Praça da Cagancha. Cagancha. Eu lembrei dele. Praça da Faville, onde tem um edifício salto, que é o mais alto que vai. Depois da Praça de Dependência, onde tem o maçãzão do Artigas. Depois do Teatro Sónis. Vou fazer reunião aqui. O reunião também. Sala de leitura. Esse é o nosso hotel. O hotel. O hotel brasileiro. O hotel. Vamos tirar uma foto ali? É. O hotel esplêndor. Pois é.